Galera, no vídeo de hoje eu levarei os Sans para enfrentar o Siren Head Mas não é o único Siren Head não galera, porque eu tenho diversos tipos de Siren Head Eu tenho o Light Head, o Pumpkin Head e até mesmo o Five Sirens Que cara, eles são gigantescos e muito poderosos E aí, será que o Sans vai ser capaz de destruir todos esses Siren Heads? Eu não faço a mínima ideia, mas se vocês quiserem saber, venha comigo Muito bem galera, já estamos aqui no mundo do Minecraft E olha, hoje eu estou sozinho, porque eu irei fazer um experimento muito hardcore E com toda certeza vocês já devem ter visto que eu fiz experiências com o Cartoon Cat Versus o Sans, ou até mesmo o Sans enfrentou o personagem de Friday Night Funk E também, quando eu apresentei o Cartoon Cat galera, o Light Head, o Siren Head também já foi enfrentado Mas hoje eu tenho aqui no meu inventário vários e vários tipos de Siren Head Eu tenho aqui o Siren Head normal, tenho aqui o Siren Head modelo e também tenho o Five Sirens, também tenho o Cabeça de Abóbora e o Light Head Todos eles tem uma habilidade muito diferente E nós iremos ver Só que antes de tudo, eu quero pedir para vocês, que se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não se esquecerem de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda demais E também, deixe seu like, porque o seu like é muito importante Para eu saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos Porque aí sim, eu posso trazer mais e mais vídeos como esse para vocês, fechou? Então galera, olha, vamos aqui Primeiramente, eu irei colocar nada mais, nada menos do que o nosso protagonista de hoje Que é o incrível Sans Olha aqui o Sans bonitinho, com a mãozinha no bolso, todo tranquilinho galera E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, nada mais, nada menos do que o Light Head do lado dele Olha só, esse Light Head do lado do Sans Cara, provavelmente o Light Head, ele não vai atacar o Sans Ou seja, o que eu tenho que fazer? Game Mod 0 Game Mod 0, aí eu acho que ele vai vir para cima de mim? Ou não? Nem isso Se eu bater nele Ih galera, será que o Light Head, ele é um mob pacífico? Olha, eu acho que ele é, hein? Porque ele está aqui tranquilão Eu queria que ele me atacasse e acabasse, sem querer assim, querendo Atacasse o Sans Mas parece que ele é muito pacífico Deixa eu colocar aqui no difficulty 2 E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui zumbis perto do Light Head Para ver se o Sans consegue, ao menos, conseguir, digamos que Ferir ele, ok? Vou colocar aqui zumbis Ó, meu, ai meu Deus, o Sans usou uma habilidade que até eu fiquei tonto aqui Ó, olha aqui O Sans, ele colocou muitos e muitos Coisas atrás de zumbis E olha só Mano, nenhum deles está atacando o Light Head, velho Na verdade, está atacando o Light Head sim, velho Eita, o Light Head está pegando fogo, velho Mas, eu acho que é literalmente, galera Impossível do Light Head ter morrido agora, velho Porque, ó, o Sans, ele não vai atacar o Light Head E nem o Light Head vai atacar o Sans Ou seja, eu vou colocar agora o Pumpkin Head Que é o Cabeça de Abóbora Bom, isso é um tanto quanto estranho Porque, olha só Eu tenho um Cabeça de Abóbora aqui, velho E agora, eita, pega O Sans atacou, o Sans atacou Eu acho que ele não vai conseguir atacar nenhum desses Desses tipos de Siren Head, velho Eu tenho quase certeza absoluta, galera Deixa eu ver Oh, oh, eita Ele está me atacando Ele está me atacando, ele está me atacando Tá bom, tá bom, tá bom Relaxa, relaxa, relaxa Meu Deus O Pumpkin Head estava me atacando Ok Ai, meu Deus Vou morrer Morri Ok Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um Pumpkin Head aqui do lado desse Sans aqui Ele, com certeza, vai me atacar Será que ele vai acabar atacando os Sans? Sem querer, querendo, galera Vamos ver, vamos ver, hein Ih, é sério isso? É sério isso? Ataca ele! Eita! Ele só me ataca Ele não acerta o Sans, velho O que é isso? Tá bom Ó, eu vou aqui pra perto do Sans Ei Ataca o Sans, Zé Ruela Ó Ele taca umas abóboras Olha só E acaba Nossa Ok Ok Meu Deus do céu, velho Galera É impossível Deixa eu colocar aqui, ó Barra Effect Speed Mill Minecraft Opa Resistance Vou colocar resistência aqui Porque eu quero resistir pelo menos aos tapas desses monstros, velho Ok Agora que eu estou tranquilão Olha Pode me bater à vontade Que eu estou tranquilão, ô Pumpkin Head Olha só Ele pega abóbora na cabeça, galera E taca essa abóbora em sua direção E essa abóbora, ela com toda certeza Acaba explodindo Mas A abóbora, ela não fere o Sans O Sans meio que acordou Porém Assim, né? Acordou assim, né? Ele não leva dano, velho Será que o Sans, ele é muito overpower? Porque ele nem está levando dano? Ou será que é somente isso, velho? Por causa que nem o Sans está levando nem dano de fogo, nem nada, velho Ok Então eu acho que eu vou ter que tomar decisões muito privilegiadas agora, galera Por quê? O que eu vou fazer? Parece que os mobs aqui dessa addon não batem junto com a addon do Sans Ou seja, velho Eles não enfrentam o Sans O Sans está aqui tranquilão, velho Tranquilíssimo, velho E eles não enfrentam Deixa eu dar um barra aqui, o arroba aí Para acabar com esse Pumpkin Head E agora, o que eu vou fazer? Vou colocar o Pumpkin Head aqui Vou colocar o Sans do lado dele Olha só a diferença de tamanho dos dois, cara É literalmente gigantesca, galera Olha só isso aqui E, incrivelmente, o Sans não bate nele Deixa eu ver os cinco sirenes Five Siren Meu Deus! Ok, ok, ok Parece que agora os três Sans foram atrás desse Five Siren, velho Parece que ele é muito overpower Porque eu coloquei ele aqui, filho Ou não, né? Porque eu coloquei ele e o Sans só bateu no comecinho E depois parou E depois parou, velho Ok É, realmente O Sans só tacou no comecinho Mas ele parou logo em seguida Deixa eu ver se o Five Siren Ele vai me bater, galera Ih, ele me pega na mão, velho Ih, o que ele vai fazer? Uh! Meu Deus, ele me matou, velho Isso que eu estava com resistência, galera Mano Deixa eu colocar mais resistência E agora eu preciso tentar chegar até os... Até os Sans, velho Será que ele vai me pegar? Meu Deus, ele me pegou, velho Ele me pegou e junta ele pegou os Sans também, cara Me... Ok Parece que eu acho que o... Eita! Olha isso! Ah! Sério? Eu pensei que o... Que o Sans, ele iria sem querer, querendo, bater no Five Siren, velho Mas parece que é impossível, velho Ó, o Sans, ele estava atacando somente essas criaturas normais E cadê o Five Siren? Ah, ele foi jogado pra cima Olha que dólar Mas beleza Vou colocar aqui, ó Alguns... Ovos de zumbis E ver se o Sans, ele tem coragem de acertar o Five Siren Olha só isso aqui Meu Deus, eles tacaram o... O Five Siren lá pra cima, galera E... Com toda certeza O Sans, ele não machuca o Five Siren, velho De jeito algum Ou seja Eu vou colocar aqui o Siren Head normal Ok Tem o Siren Head normal E também vou colocar aqui, ó O Siren Head modelo O Siren Head modelo, ele é literalmente uma estátua Ele não serve pra nada Olha isso aqui, ó É uma estátua Não serve pra nada, velho Ou seja Mano Todos esses Siren Heads que temos aqui, galera Eles são imprestáveis Mas Tem uns dois Siren Heads Que eu vou apresentar pra você agora Que com toda certeza O Sans vai ser capaz De enfrentá-los Que é o Siren Head normal E o Siren Head boss Ou seja Eu vou colocar aqui o Siren Head E olha só Coloquei ele E... Meu Deus, galera Olha isso Ok Todos os Sans estão batendo nele E tacando nele E... Olha só O tanto de bagulho Nossa senhora Nossa O Sans entrou no modo Overpower Olha isso Ok Parece que o Sans ele tá muito poderoso Olha o tanto de brilho Que tá na minha tela Literalmente, galera Lagou meu Minecraft Vocês tem noção, velho Olha, lagou meu Minecraft Com toda certeza, mano E olha só isso aqui Cara Agora Eles... Ah, tá Ali está o Siren Head Ou não Meu Deus O Siren Head foi tacado Muito pra longe, mano Olha pra onde O Siren Head Foi tacado Galera Meu amigo Cara Literalmente Será que é impossível realmente Matar o Siren Head, velho Eu não sei, hein Não sei, hein Vou chegar aqui perto do Sans E vou colocar de novo o Siren Head Dessa vez Vou colocar aqui o Siren Head Aqui, ó Nessa parte Meu Deus Todos estão tacando o Siren Head Todos estão tacando o Siren Head, velho Olha isso, velho Se ele não morrer agora Eu não sei como que ele morre Olha ele tentando bater no Sans Meu Deus Ok Ele está tentando bater no Sans Galera Ok Nossa Ele foi tacado pra cima Tomara que eles não joguem ele lá pra Ai Eles vão jogar ele lá pra lonjão, velho Ai Com toda certeza Olha isso aqui Meu Minecraft está lagando, galera Não tem como Olha o Siren Head Como que ele está Eita Ele pegou o Siren Head Como se tivesse pegado na mão Pegou um desses bichos na mão, na verdade, né Cara É literalmente impossível O Siren Head Eita O Siren Head morreu Galera Literalmente O Siren Head Chegou No seu final Não tem como É Quando Ó Ele está travado Ele não consegue mais Ou seja Chegou um ponto Onde literalmente O Siren Head morre Agora o que eu vou fazer Eu vou colocar aqui O Siren Head Boss Vamos ver a audácia dele Contra todos os Sans Porque o Sans já está de saco cheio Olha o tanto de coisa Que eles estão usando Para acabar com o Siren Head Galera Literalmente É uma coisa muito Mas muito doida Olha isso aqui Rapaz Cara Eita Pega Tacou o Siren Head Lá para longe Tacou o Siren Head Boss lá para longe Eu só queria Que o Sans Tacasse o Siren Head Um pouquinho Um pouquinho mais perto Um pouquinho mais perto Vou colocar o Siren Head aqui Vamos ver se o Sans Vai tacar aqui Eita O Siren Head correu Ok Ele correu E o Sans Eles Ok Ok Deixa eu colocar o Siren Head Um pouquinho mais próximo deles Coloquei o Siren Head aqui O Sans Agora todos os Sans Eles estão atacando o Siren Head E vamos ver se eles vão conseguir Mandar o Siren Head Pelos altos Velho Por causa que o Sans Ele só está mandando o Siren Head Lá pelas águas E tudo mais E ainda mais Porque o Siren Head Ele não leva nenhum dano É O Sans está Está jogando ele para cima Está atacando sei lá o que nele E Nada do tipo Cara Olha só isso aqui Mano Isso aqui é insano Olha só Eita Pega Ok 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 Galera Então Cara Literalmente Eu acho que é impossível O Siren Head morrer Porque Ou se ele morrer Vai demorar um ano Galera Porque mano Olha só O tanto de coisa que o Sans Está atacando E não tirou quase nada Do Siren Head até agora Se eu bater Eu acho que eu ajudo um pouco Mas Eu não quero atrapalhar Essa incrível briga dos dois Porque olha só O Siren Head está atacando aqui Nossa está atacando O ataque dele no Sans E o Sans está atacando as coisas nele E está uma loucura Então É isso Eu espero que todos vocês tenham gostado Esse vídeo Eu acabei de mostrar Como que o Siren Head Digamos que Age Perto do Sans E literalmente Olha Teve vários Siren Head Teve o Light Head Teve o Pumpkin Head O Five Head Mas O único que realmente Conseguiu Bater E o Sans Conseguiu lutar contra ele Foi nada mais Nada menos Do que O Siren Head Normal Então é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo Até aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo E Eu Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri